Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos vocês estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Aqui estou com mais uma das plantinhas purificadoras do ar Que ajuda no nosso oxigênio dentro do nosso lar E a redondeza da nossa casa também Então está aqui a Dracena de Madagascar Essa plantinha aqui, muito vista em alguns ambientes E essa planta é onde para ser cultivada em casas diretas, elas altas ou próximas janelas, onde pega a luz do sol Pois cresce bastante, ela gosta muito da iluminidade Então o lugar dela é perto de aberturas como portas de vidros e janelas Decorativa, ela fica muito linda Lembrando que ela cresce Ela cresce um pouco E está aqui Nossa Dracena de Madagascar Mais uma plantinha purificadora do ar Está bem ao lado do meu pé crista de galo Está um pouco desidratado Porque ele caiu com a chuva forte que deu aqui Eu coloquei algumas pedrinhas E estou tentando reanimar ele Mas ela está linda Linda, linda, linda Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau